Foram enterrados hoje em Andradina os corpos das três mulheres que morreram em um curtume da cidade. Elas foram prensadas por um equipamento que faz a secagem de couro. A máquina vai passar por uma nova perícia na semana que vem. Um dia difícil para parentes e amigos das vítimas. Os corpos de Ângela Evangelista dos Santos, de 43 anos, Carla Pires Faria, de 34 anos, e Thaís Costa Martins, de 29 anos, foram enterrados diante de muita comoção. Era madeira, não foi dia a dia, todo mundo gostava dela, tudo, né? E no fim aconteceu isso. As mulheres eram funcionárias deste curtume em Andradina, e morreram depois que a parte de cima de uma prensa usada para secar couro caiu sobre elas. É uma máquina grande, realmente ela é pesada. É uma prensa hidráulica onde se colocam os couros e os colaboradores têm um procedimento, também têm EPI, eles têm um procedimento para esticar o couro, e ele é levado acima nessa prensa para ele poder esticar e pintar. Realmente é um material pesado, não podemos pontuar o que realmente aconteceu. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Funcionários do curtume já prestaram depoimento. O delegado responsável pelo caso solicitou uma nova perícia para descobrir o que causou o acidente. A polícia acredita que uma trava deveria ter segurado a parte de cima da prensa que caiu sobre as funcionárias. Por isso quer saber se a peça falhou na hora do acidente ou se já não estava funcionando por falta de manutenção. Além disso, segundo a polícia, as funcionárias não usavam capacete de segurança. A família de uma das vítimas afirma que acidentes de trabalho são comuns no local. Ela sofreu três acidentes lá, mas sempre estava tendo acidente lá dentro. Era leve, agora esse daí, nunca esperava. Não. Às vezes ela machucou, aí se recuperou e voltou, continua a mesma rotina, mas essa aí foi fatal. Esta é a segunda tragédia envolvendo o acidente de trabalho em Andradina. Há exatamente quatro meses, no dia 25 de maio, três homens também morreram durante a explosão de um cilindro nesta fábrica de plásticos e embalagens. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O costume Andradina lamentou o acidente e disse que está colaborando com as autoridades na apuração do caso. Disse ainda que já começou um processo de investigação interno para tentar descobrir o que aconteceu.